Aí ô seu comédia, você vai falar que eu fico indo em festinha, que eu fico indo em resenha Esteja preparado, porque aqui não é moleque, aqui é atleta, fechou? É isso aí, vambora A hora que você tomar a primeira mão na cara, você vai esquecer o rumo até seu nome, seu mosquito Fala pessoal, esse é o canal do Fight Music Show E Thomas Costa se incomodou com Luiz Mesquita falando que ele só vai em festinhas em vez de treinar E claro, resolveu subir o tom com seu novo adversário Quer saber mais? Então se inscreve no canal, deixa seu like e venha ver o que rolou O senhorzinho Calistenia vai treinar boxe, viu rapaz? E aí Sérgio? Bora, como está condicionado aqui, Otavinho? Vai pegar, hein? Sei que tu é fera, sei que tu é bom, mas a gente tem aqui também um campeão junto aqui Já está treinando há mais tempo, está preparado O bicho vai pegar, velho A hora que você tomar a primeira mão na cara, você vai esquecer o rumo até seu nome Seu mosquito Bom rapaziada, mais um treino finalizado Como sempre, né? Hoje rendeu Gambaroto, obrigado aí Mais uma preparação, né? Tem que treinar com os melhores aí Quem sabendo que o Tomas Costa mandou um recadinho pra mim aí com o Bertolucci Bertolucci, e aí Sérgio Bertolucci? Eu era essa eu não esperava, mas beleza É isso aí Vambora, né? Que bom que você está treinando, garotinho Que bom que você está treinando Isso é importante Porque eu estou sabendo que você anda fazendo sofá aí Indo pra festinha, né? Tô lá, isso tá um pouco diferente do meu Mas beleza Esteja preparado Porque aqui não é moleque Aqui é atleta Fechou? É isso aí, vambora Se alimentar Que amanhã tem mais Fui Aí ô seu comédia Você vai falar que eu fico indo em festinha Que eu fico indo em resenha Ô meu irmão, eu tô treinando todos os dias Já tem três meses E eu fui Fui na casa de um amigo meu Ficar conversando com o pessoal Agora pergunta se eu bebi Pergunta se eu fiquei usando droga Pergunta lá pra alguém Se eu não sou atleta também Ô seu comédia E ô outra Eu não entrei agora no box não, tá? Se prepara Dia 24 você vai conhecer Mano, o mais engraçado de tudo É que nessa festinha que eu tava lá Que o pessoal tava resenhando Tinha amigo seu lá Lutador inclusive Que não acredita em você Que falou que eu vou ganhar fácil de você Essa foi a melhor Pergunta pros meus amigos Se eles acham que eu vou perder de você Não tem um que vai falar que eu vou perder de você E aí pessoal Quem vocês acham que vai vencer essa luta? Deixa nos comentários o que achou Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade Tchau 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 Obrigado.